Música Então, sem demoras, eu vou chamar para compor a mesa a Fernanda Caliane Martins Souza, que é bacharela em Ciências Sociais e mestre em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo. É doutorando em Ciências Sociais na Unicamp e integrante do NUMAS, Núcleo de Estudos de Marcadores Sociais da Diferença, que desenvolve pesquisas sobre gênero, raça, sexualidade, classe e geração. Atualmente, ela pesquisa relacionamentos abusivos entre casais e afetivos. Pode vir, Fernanda, a mesa é sua. Bem-vinda. Já te passo imediatamente a palavra. A Fernanda tem uma dissertação muito bacana sobre esse brandão. Não é o tema de hoje, mas fica a sugestão para o pessoal depois baixar na internet, que é muito legal. Fernanda, seja bem-vinda. Obrigada, Rodrigo. Bom dia a todas e todos. Eu vou começar agradecendo o convite do Rodrigo para estar aqui hoje e parabenizar a organização pelo evento, tão bem elaborado. Achei a programação incrível e é um grande prazer estar aqui, poder trocar com vocês sobre um tema que ainda tem pouco enfoque, né? Não só nas produções acadêmicas, pelo menos nas Ciências Sociais, onde eu venho, mas também nos movimentos sociais. Bom, para buscar responder a pergunta, o que é ser lésbica em situação de violência doméstica, eu dividi a minha fala em três partes. Na primeira, faço uma retomada profissional e militante, para que vocês entendam como fui parar nesse tema. Na segunda parte, trago trechos de relatos de um estudo de casos que produzi entre julho e setembro de 2016 e, em um terceiro momento, compartilho com vocês algumas das histórias que tenho ouvido em rodas de conversa sobre relacionamentos abusivos. Como o Rodrigo adiantou um pouquinho, em meu mestrado, que eu defendi em novembro do ano passado, eu estava debruçada sobre a trajetória de Lúcia Brandão, mulher negra, primeira a entrar na ala de compositores da Mangueira, segunda mulher negra a ser deputada estadual de São Paulo, agora em seu segundo mandato e com 40 anos de carreira na música. Por lésser ser uma figura muito engajada politicamente, estudar a sua trajetória me colocava inevitavelmente em contato com o que estava ocorrendo nos movimentos feministas em São Paulo. Ainda que eu mesma fosse militante do movimento, estar nesses espaços enquanto pesquisadora fazia-me ter um olhar mais aguçado e analítico para os acontecimentos que eu presenciava. Em alguns desses locais em que eu estava acompanhando atividades feministas, havia uma queixa recorrente de mulheres lésbicas e ou bissexuais. A questão estava relacionada ao fato de haver casos de denúncias dentro do próprio movimento de militantes feministas que haviam cometido agressões contra suas companheiras, também ativistas, e que esses casos não eram levados adiante pelas organizações. Havia, portanto, uma diferenciação entre as denúncias feitas por mulheres heterossexuais, casos em que as outras militantes se organizavam para dar suporte às mulheres que haviam sofrido agressões de seus companheiros do sexo masculino, levando-as em delegacias ou em casas-abrigo, por exemplo, enquanto não havia nenhuma movimentação quando o caso era sobre duas mulheres, fossem estas, militantes da mesma organização ou não. Do mesmo modo, as atividades para falar sobre violência tinham como foco relações heterossexuais, o que significava também que esses movimentos não faziam debate sobre relacionamentos entre mulheres com presença de violência, gerando então invisibilidades desse tipo de caso e o descontentamento de muitas militantes lésbicas e bissexuais. De modo semelhante, em estudo feito por Costa, de 2013, as mulheres entrevistadas por ela, que faziam parte de movimentos feministas em Recife, diziam que esse tema, a violência doméstica entre lésbicas, também não era tratado com recorrência. Priorizava-se questões como saúde da mulher, questões raciais e ações em dias específicos, como o dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, e 28 de setembro, dia latino-americano e caribenho da luta pela descriminalização e legalização do aborto. Houve ainda uma outra ocasião em que eu estava em um evento de mulheres estudantes da UNE em março do ano passado, em Niterói, compondo uma mesa sobre violência contra mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais. Na ocasião, uma das mulheres que interviu no debate questionou por qual razão relacionamentos abusivos entre mulheres não tinha sido um tema tratado durante a discussão. A militante em questão apontava para o fato de as militantes LGBTs estarem focadas em falar sobre violências que vinham de fora do grupo LGBT, mas não pensavam no que podia ocorrer nas relações afetivas-sexuais entre as próprias militantes. Tal intervenção me deixou impactada, não só enquanto pesquisadora, mas também enquanto lésbica, porque essa questão, que também era cara a mim e na qual eu pensava há algum tempo, não veio à minha mente enquanto eu estava falando sobre lesbofobia e violência naquela atividade, só depois dessa militante falar sobre isso. Após ouvir esses casos nos espaços feministas e dessa atividade no estado do Rio de Janeiro, notei que essa era uma questão que chegava em muitos lugares, não estando restrito, portanto, à cidade de São Paulo e aos movimentos feministas de São Paulo. Não era, então, um problema localizado, mas algo mais amplo e que merecia bastante cuidado e atenção. E foi aí que tive aquele estalo. Se eu dizia que a questão racial tinha me escolhido para estudá-la, no caso do mestrado, por ser uma mulher negra e estar estudando a trajetória de outra mulher negra, nesse caso, a intervenção que eu havia testemunhado, os relatos que eu havia ouvido, além das reflexões que tudo isso me trazia sobre a minha própria vida e os meus relacionamentos, parecia eu me escolher para estudar a temática de relacionamentos com situações de violência entre mulheres lésbicas e ou bissexuais. Nesse contexto, fui convidada para produzir um estudo de caso sobre percepções de violência entre LGBTs na cidade de São Paulo, para a SOF, a Sempre Viva Organização Feminista, em parceria com a Organização Internacional Christian Aid. E comecei também a pensar sobre o projeto de doutorado que iria propor ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Unicamp, do qual agora sou aluna. Basicamente, o que falarei aqui para vocês hoje está relacionado primeiramente com esse estudo de caso que citei e depois com aprofundamentos que tenho tentado fazer com relação ao tema em minha pesquisa de doutorado. Bom, o estudo de caso foi realizado entre julho e setembro de 2016. Foi encomendado porque constatou-se que apesar da redução da desigualdade social nos últimos 10 anos, não houve redução dos índices de violência como um todo. No caso da violência contra LGBTs, mais especificamente, nem ao menos se tem dados oficiais. Então, o que tentei fazer foi um estudo de caso que explorasse de que modo LGBTs pensam violência, seja em espaços como escola, faculdade ou trabalho, além de refletir sobre as relações familiares e amorosas. Utilizei nesse estudo duas ferramentas. Uma dizia a respeito à produção de um questionário online, no qual eram pensados locais em que LGBTs haviam passado por circunstâncias em que foram agredidas ou agredidos e o que consideravam como violência. Os questionários foram distribuídos principalmente em grupos de Facebook, mas também utilizando os contatos de militantes LGBTs e feministas espalhados pelo Brasil. Espalhados pelo Brasil. Bom, 492 pessoas responderam à pesquisa, entre elas, 178 definiam-se como lésbicas. A segunda ferramenta utilizada no estudo de caso foi o uso de entrevistas que eram feitas em grupos. Irei me focar aqui nas narrativas sobre violências que foram feitas nessas entrevistas, deixando o questionário quantitativo para, quem sabe, uma outra ocasião. Tais narrativas dizem respeito ao que foi contado por três mulheres cisgênero, ou seja, que tinham a identidade de gênero em consonância com o sexo atribuído ao nascer, com idades entre 27 e 33 anos. Duas delas eram brancas e uma negra. Duas moradoras de bairros periféricos de São Paulo e uma do centro da cidade, todas tendo concluído em sendo superior e sendo militantes com diferentes atuações e movimentos feministas. Buscando começar a responder a pergunta feita em minha apresentação, trago alguns relatos das entrevistadas, das quais troquei os nomes para manter o anonimato. Alargando um pouco o que pensei até aqui, pois estava me restringindo à violência em relações afetivas sexuais, a primeira pergunta feita às interlocutoras era sobre a relação com parentes e se haviam passado por ocasiões em que foram discriminadas em suas famílias. E a segunda pergunta era sobre se elas haviam passado por relações afetivas sexuais violentas ou se tinham conhecimento de outras mulheres lésbicas e bissexuais que tivessem encarado situações desse tipo com suas parceiras. As discriminações às quais me referi foram nomeadas por elas como lesbofobia. Momentos diversos de suas trajetórias de vida foram trazidas à tona para responder a essas questões. Maria, uma das entrevistadas, contou que desde muito pequena tinha uma performance de gênero mais próxima da masculinidade e por conta disso sentia desde cedo pressão de seus pais para que ela assumisse papéis mais femininos. Uma das primeiras vezes que sua sexualidade virou tema a ser debatida entre a família foi quando ela tinha cerca de sete anos. Ao ser perguntada sobre os namoradinhos, respondeu que não tinha nenhum, mas que tinha uma coleguinha de classe de quem gostava muito. Ao ouvirem isso, seus pais a lembraram que sua colega era menina, ao que ela respondeu, não tem problema, eu posso colocar um bigode. Entre os 12 e 14 anos aproximadamente, ela disse que se relacionou com meninos, o que atribui a heterossexualidade compulsória. É a fase, segundo ela, em que acontece uma maior pressão para que as adolescentes comecem a se relacionar com meninos, o que ela chama da fase ou vai ou racha. Quando começou a ficar com meninas depois dos 14 anos, diz que a violência familiar começou. Filha adotiva, morava em um bairro periférico de São Paulo. Sua família era nordestina e religiosa. No contexto em que estava inserida, conflitos tratados em casa se espalhavam por todo o bairro. Nesse sentido, ela diz, abre aspas, se é uma treta de casa, é uma treta do bairro todo. Do tipo, reuniões assim, com o bairro inteiro, para resolver o problema. E aí eu fui tipo, aconteceu milhões de coisas. Eu fui parar nos juizados menores por besteira, foram atrás da primeira menina que eu fiquei por mais tempo. Cárcere privado, não poder sair de casa. Tipo, ficar trancado o dia inteiro, violência física, psicológica, os caralho a quatro. Até que eles me expulsaram de casa. É, mas antes disso, eles resgataram minha mãe biológica para falar, a culpa não é minha, a culpa é dos seus gênesis. Fecha aspas. Quando reencontrou a mãe biológica, a qual recorreu por ter sido expulsa de casa, conta que ela havia conseguido casar-se com um homem de classe social mais elevada. Em um primeiro momento, sua mãe biológica associou o fato dela ser lésbica com ter sido abandonada por ela quando criança. O primeiro ano transcorreu tranquilamente. Entretanto, logo começaram pressões semelhantes aquelas que haviam acontecido na família adotiva. As pressões recaíam sobre que tipo de roupa ela devia usar, o jeito que ela precisava andar e punições quando ela não fazia o que a mãe queria. Quando cortou o cabelo curto pela primeira vez, por exemplo, sua mãe ficou sem falar com ela por aproximadamente três meses, chegando, inclusive, a forçá-la a fazer terapia para tentar consertar sua sexualidade. Ficou com a mãe dos 17 aos 20 anos, momento em que foi expulsa de casa novamente. Sendo assim, conheceu a violência e discriminação em classes sociais diferentes, tanto na periferia, quando estava morando com seus pais adotivos, quanto em um bairro nobre da zona sul de São Paulo. Ao comparar os dois casos, diz que foram experiências muito diversas. Enquanto com a mãe biológica, situações de violência aconteciam silenciosamente, tudo baixinho, sem o aportamento do lado poder ouvir, sem o porteiro poder saber o que ocorria com a família adotiva, era mais aberto e escancarado. No que diz respeito às relações afetivas sexuais, Maria conta que não teve problemas graves em nenhuma de suas relações. Entretanto, critica o modo que feministas se relacionam umas com as outras. De acordo com ela, a idade que mulheres devem estar empoderadas gera falta de responsabilidade afetiva dentro das relações amorosas. Se uma das partes se sente mal por algo que tem acontecido, por exemplo, logo a outra age como se aquilo não dissesse respeito a ela. Qualquer conflito que vá ser iniciado é colocado como problema da parceira que não está suficientemente empoderada de si, fazendo uso da política e do movimento de forma irresponsável e esvaziada. Ela ainda fala que, se nas relações entre homens e mulheres há uma questão estrutural da sociedade que coloca mulheres comumente abaixo dos homens e mais suscetíveis a viver situações violentas, não se deve esquecer as diferenças que podem existir entre duas mulheres. A relação entre uma mulher negra e uma mulher branca, diz ela, também pode trazer problemas de hierarquia de raça. Mas não só. Uma mulher ser magra e a outra gorda, uma ter mestrado e a outra não, uma morar sozinha e a outra não, uma morar em um bairro nobre e a outra na periferia, uma delas ser deficiente e a outra não. Nesse momento da entrevista, ela lembra que conheceu um casal de lésbicas em que uma delas era cega. A moça cega era mantida por sua parceira em cárcere privado. A desculpa dada era do cuidado, mas o real interesse em mantê-la em casa era a insegurança de que ela mantivesse contato e relações com outras mulheres. A desculpa do cuidado para manter a companheira sob controle foi citada também por Tatiana. Tatiana conta que começou a se relacionar com mulheres mais tardiamente. Ainda que beijasse meninas desde uns 20 anos, mantinha se namorando apenas com rapazes. Só a partir dos 25 anos, começou a pensar-se e a entender a sua sexualidade enquanto rapaz. Sua família materna notou a ausência de homens em sua vida amorosa e a reação foi conversar apenas sobre trabalho e militância. Até mesmo sua mãe, que trabalha com educação e dá cursos sobre gênero na escola em que trabalha, não conseguia agir com naturalidade sobre a sua orientação sexual. Ademais, diz que seu pai passou a fazer piadas constantes sobre a sua forma de vestir ou sobre o seu corte de cabelo curtinho, chamando-a no masculino e fazendo comentários homofóbicos sobre outras pessoas quando tinha oportunidade. Sobre a relação com a sua família, ela diz, abre aspas, Sendo militante feminista e optando por se relacionar apenas com outras feministas, Tatiana diz que tinha expectativas de que uma relação com outra mulher fosse construída de um modo bastante diferente das relações que tinha tido até então com homens. Um pouco abalada emocionalmente, pois essa era uma questão sobre a qual ela contou estar pensando muito intensamente nos últimos tempos, relatou que não conseguiu ter nenhuma relação saudável com outra mulher. Abre aspas, Eu olhei para todas as minhas relações e não aconteceu. Foram saudáveis até certo ponto. Não só pela outra pessoa, mas também por minha causa, né? E aí eu fico pensando como isso tem a ver com esses jogos de masculinidade ou também, por outro lado, de feminilidade, sabe? Porque às vezes tem esse negócio da pessoa querer se colocar como homem, como se fosse uma relação heterossexual. Às vezes a gente reproduz tantos padrões de feminilidade dentro de uma relação de duas mulheres, dentro de jogo emocional, de joguinho mesmo, de ficar criando drama e chorando, que também é muito desgastante. E eu já me vi fazendo isso várias vezes. E eu sou muito insegura, então parece que eu tenho que ter o controle da relação, assim. Então várias vezes eu também desrespeitei o espaço da outra pessoa. Muitas vezes a minha insegurança era uma coisa real, assim, tinha a ver com mentiras, contadas por parceiros antigos em outros relacionamentos e que deixaram traumas. Mas que é um padrão que eu não quero mais viver. E aí no meu primeiro relacionamento lésbico, a menina com quem eu me relacionava era muito manipuladora emocionalmente. Fecha aspas. De acordo com ela, essa namorada dizia quando elas começaram a sair que saber que ela se relacionava com mulheres era algo surpreendente, porque já tinha visto algum antigo namorado. Ter conhecido o antigo namorado de Tatiana fazia sua ex-parceira associar tudo o que ela reclamava na relação com o fato dela ter se relacionado com homens. Como se o fato dela ter tido tais relações fizesse o olhar ser viciado e não entender como era a dinâmica da relação com outra mulher. Abre aspas. E aí sempre que a gente discutia assuntos nossos, ela colocava tipo Ah, você diz isso porque você é hétero? E eu falava Não, é um problema nosso, meu e seu, da nossa relação. Ela falava Não, é porque você é hétero e está acostumada assim. E não era assim. Agora eu sabia. Naquela época, eu desconfiava que não era um problema de eu ser hétero. Mas agora eu tenho mais certeza depois de ter passado por outros relacionamentos. Fecha aspas. Além disso, conta que havia também tentativas de sua parceira controlar as roupas que ela vestia. Se a sua namorada, na época, entendesse que a roupa que ela ia vestir era muito feminina, a pressionava para que vestisse peças menos de mulherzinha. Tatiana associa tudo isso à falta de modelos de relacionamentos saudáveis a serem perseguidos por mulheres que se relacionam com mulheres, não tendo encontrado até o momento parceiras que quisessem construir algo diferente do que está colocado no que diz respeito ao controle, mentiras e alimentar as inseguranças da outra pessoa. Já a Stephanie, a terceira entrevistada, contou que seus pais sempre souberam que ela era bissexual e nunca tiveram nenhuma questão com sua orientação sexual. Entretanto, assim como Tatiana, ela fala de episódios em que sente a lesbofobia de forma sutil em eventos familiares. Algo que ela acha muito comum, por exemplo, é que façam perguntas invasivas. Quem é o homem da relação? Como vocês transam? São duas das perguntas mais recorrentes que ela costuma ouvir. Suas relações amorosas são vistas por ela como bastante violentas ou abusivas. Conta que recentemente estava conversando com suas amigas em um evento feminista sobre a necessidade de se ter uma renda para sair de relações abusivas e perguntou para elas. Abre aspas. Gente, o que acontece comigo? Eu me envolvo muito em relações e eu acho que 90% das relações que eu me envolvi foram abusivas. E aí quando eu decidi, né, falei Meu, não quero mais passar por situação assim. Então quando eu sentir os primeiros sinais de relacionamento abusivo, eu vou cair fora. Só que eu não consigo. Eu consigo assim dizer Meu, tá errado, vamos tentar construir de um novo jeito. Mas eu não consigo sair dessa relação e tal. A Stephanie, ela é bissexual, mas ela diz que não se relaciona com homens. Então ela tá falando das relações dela com mulheres também. Diante disso, se questiona se isso não tem a ver com o perfil das mulheres com as quais ela se relacionou. Pois elas queriam de algum modo imitar a forma de os homens se relacionarem. Abre aspas. Assim, as meninas que eu namorei, elas queriam muito imitar um cara na relação, assim, sabe? Tipo, me incomodava muito isso. De fazer uma caricatura de cara mesmo, de machão. De sentar e falar Ah, pega a cerveja lá pra mim, não sei o quê. De falar, minha mina. De me segurar de um jeito que... É que pra mim era muito esquisito, assim, me relacionar desse jeito. E aí nunca rolou a agressão física, mas de falar Ah, você é muito burra. Ou, ah, cala sua boca. Fecha aspas. Outro fato que ela diz ocorrer com frequência, é mulheres lésbicas que são comprometidas mandarem mensagens pra ela em box, convidando-a para sair. Ei, você é muito gata. Sonhei com você essa noite. De um modo, escroto. O que a faz comparar o jeito que elas comportam com o jeito que alguns homens fazem. Pois geralmente essas mulheres estão buscando outras para atraírem suas companheiras. Em seu último relacionamento, diz que acreditava estar construindo algo diferente, pois se relacionava com uma mulher que, assim como ela, era negra, tinha interesses semelhantes aos dela. A moça também era escritora e conhecida nos espaços de militância negra. Entretanto, elas tiveram uma relação muito ruim, muito abusiva. Viver uma relação abusiva com uma outra mulher negra, periférica, com uma história de vida próxima dela, foi para Stephanie o que doeu mais. Ser chamada de burra e até de palavras com cunho racista foram ações comuns na sua relação. Ao contar sobre o último relacionamento, ela enfatiza que sua impressão é que tudo isso tem mesmo a ver com reproduções de masculinidades e feminilidades nos relacionamentos entre mulheres. As perguntas feitas sobre quem é o homem da relação por outras pessoas, segundo Stephanie, são colocadas também dentro das relações entre mulheres quando uma pergunta para a outra Você é passiva ou ativa? Havendo uma cobrança para que mesmo dentro de uma relação entre duas mulheres, uma se mostre mais forte que a outra, entendendo ser forte como ser mais masculino. Já Maria, que tem uma performance mais próxima da masculinidade do que as outras duas, parece não concordar exatamente com essa leitura. Ela defende que as mulheres são criadas para terem relacionamentos heterossexuais, todas elas, e que é preciso achar uma forma nova das mulheres se relacionarem. Não só as mulheres com performance mais próxima da masculinidade, mas todas. De acordo com ela, quando uma mulher feminista se relaciona afetiva sexualmente com outra, acaba esquecendo o feminismo, deixando-o debaixo do tapete, não levando as noções de cuidado e solidariedade entre as mulheres para dentro da relação. Além disso, também enfatiza que as mulheres sapatões, e aqui ela emprega sapatões para demarcar a proximidade com a performance mais masculina, são cobradas para cumprir um estereótipo da lésbica fodelona. Brinca que, entre as idealizações sobre relacionamentos lésbicos, é preciso também deixar de lado a ideia que se relacionar com uma mulher significa gozar oito vezes todas as noites, como se essa fosse a principal diferença entre um relacionamento heterossexual e uma relação entre mulheres. Brinca que gozar oito vezes até pode acontecer de vez em quando, mas que às vezes dormir pode ser a prioridade em algumas noites. O que é trazido por Stephanie, portanto, da imitação de uma performance muito próxima dos homens em relações entre mulheres, como se fosse apenas uma questão das lésbicas mais masculinas, tem o outro lado, lembrado por Maria, quando diz que o modo que a masculinidade é performatizada em alguns momentos por algumas lésbicas faz parte também de uma cobrança externa às sapatões para que elas cumpram mesmo o papel de pegar todo mundo, pegar de um jeito forte, exercer um comportamento mais duro. A fala de Maria complexifica então o que Stephanie coloca, trazendo um outro lado que ela parece sentir em suas experiências e que não tinha sido trazida até aquele momento da entrevista. Maria não nega que os comportamentos descritos por Stephanie e suas namoradas sejam abusivos, mas ela aponta para o fato de que as pressões feitas em sapatões também possam ser lidas como abusivas, o que reforça sua fala anterior sobre ser necessário repensar as relações de todas as mulheres lésbicas até porque nem todos os casais são compostos pelo par masculino e feminino, o que significa que a ocorrência de agressões físicas e ou psicológicas não ficam restritas a um tipo específico de casal. Após realizar o estudo de caso e manifestar meu interesse em estudar no doutorado relações afetivas sexuais violentas entre lésbicas para algumas militantes que eu conhecia acabei recebendo dois convites para participar de rodas de conversa em que mulheres lésbicas iriam compartilhar experiências de relacionamentos abusivos. A primeira delas foi organizada por ocasião do 29 de agosto do ano passado e a segunda por um coletivo composto majoritariamente por mulheres negras que tem uma atuação artística e política. O primeiro evento composto por mulheres diversas no que diz respeito à classe social e raça mas toda na faixa dos 20, 30 anos teve divergências concentradas na pergunta o que fazer. Havendo uma maioria de mulheres que são ativistas por direitos de lésbicas e bissexuais a preocupação era como agir em casos de denúncias feitas de mulheres que tem comportamentos abusivos dentro do movimento feminista e ou de lésbicas e bissexuais. O exemplo utilizado para pensar na dificuldade de lidar com esses casos foi dado por Sarah uma das presentes. Ela contou que há quatro anos uma conhecida dela foi acusada de ter sido violenta em um antigo relacionamento. Após a denúncia ela começou a sofrer escraxos por outras mulheres que compõem o mesmo grupo de ativistas e amigas. Com essa situação da moça denunciada entrou em um quadro de depressão e não conseguia mais sair de casa. Buscando conversar com a militante que fez a denúncia Sarah conta que elas perceberam que entre denunciante e denunciada havia uma relação em que ambas se faziam mal mutuamente. Se uma gritava a outra tinha feito outra coisa agressiva. O que havia ocorrido é que a menina que fez a denúncia primeiro conseguiu resguardar a sua reputação no movimento enquanto a outra não. Após entender o que havia ocorrido e que ambas pareciam ter se machucado psicologicamente percebeu-se um impasse. Era um caso muito complicado que ninguém sabia direito como intervir. Nesse cenário não só as mulheres que formaram um casal ficaram mal emocionalmente e psicologicamente como todo grupo que as conhecia. Para Sarah se a situação é difícil hoje quando há denúncias dentro do movimento antes era ainda mais difícil de lidar com acontecimentos desse tipo. Enfatizar ainda que em rodas de conversa como essa as mulheres acabam pensando apenas na possibilidade de terem sofrido algum tipo de abuso. Mas é preciso que se perguntem também o quanto de abusadora há em si mesmas. Após compartilhamentos de experiências e conversas acaloradas sobre denúncias dentro do movimento naquela noite chegou-se ao consenso de que buscar apenas a punição de mulheres que tenham comportamentos abusivos não parecia ser a única saída possível. Como também não era a melhor saída fazer vítima e agressora continuarem convivendo nos mesmos espaços. Sem nenhuma resolução concluiu-se ao penas que recorrer à justiça parecia justificável somente em casos mais extremos como quando há ameaças de assassinato por exemplo. O segundo evento ocorreu em um sábado à noite no mês de setembro de 2016 composto por uma maioria de mulheres negras com idades e classes sociais variadas. Nem todas que estavam presentes pareciam ser militantes havendo diferenças marcantes no que tange ao tipo de participante do primeiro evento citado. Ademais em um momento inicial antes da roda de conversa começar pude ouvir algumas garotas do lado de fora comentando que tinham vindo do interior apenas para participar dessa roda de conversa. O primeiro contato que tive quando cheguei na parte dentro do local foi com a recepção de duas mulheres que tinham seus rostos pintados com maquiagem de palhaças e usavam vestidos de noiva. Elas propunham que as mulheres que chegavam para a atividade casassem-se consigo mesmas. Havia um espelho no local em que estava escrito de batom vermelho. Ame-se sem temer e um buquê que elas entregavam para quem aceitava passar pelo ritual. Após o casamento as mulheres beijavam a si mesmas no reflexo do espelho e preparavam-se para lançar o buquê para outras que aguardavam ansiosas. O ambiente de realização da roda de conversa no qual pude ouvir diferentes relatos foi composto pensando no conforto das participantes. Além de as organizadoras terem considerado também a necessidade de que alguns relatos entendidos como mais pesados pudessem ser revezados por canções. Havia então a mistura de canções com apresentações e momentos de fala. O ponto inicial da atividade se deu pela canção O Cravo Brigou com a Rosa que no final ao repetir algumas vezes os versos O Cravo Brigou com a Rosa uma das atrizes dizia O Cravo também era rosa Ao fazer essa mudança na letra da canção houve uma ruptura do que conta a letra A atriz fez então o movimento de sair de uma canção em que o cravo representa a figura masculina e a rosa a figura feminina atentando desse modo para a possibilidade que quando duas rosas isto é, duas mulheres se relacionam há também chances de uma sair ferida e a outra despedaçada como acontece na canção. Essa canção pareceu surtir o efeito de provocação pois muitas das mulheres que ali estavam não tinham debatido sobre esse tema em nenhum outro espaço Em algumas intervenções parecia ser uma novidade lidar com a possibilidade de uma mulher ser abusiva com a outra Nessa roda de conversa o relato que mais me chamou a atenção foi o de Alice Ela tem aproximadamente 30 anos é mãe e se auto classifica como negra Com a voz firme e gesticulando bastante iniciou sua fala contando sobre a experiência de violência que teve em um relacionamento com outra mulher De acordo com ela as vivências eram agravadas pelo fato de seu então companheira ser etilista Ainda que saiba que o álcool sozinho não teria esse efeito pontua que quando ocorria a ingestão de bebidas alcoólicas era como se os momentos de conflito fossem potencializados Com o tempo sua casa parecia ter se tornado um lugar de suplício Diz que a testa suava as mãos ficavam geladas e a cabeça zonza cada vez que tinha que entrar em casa novamente As agressões que inicialmente eram verbais psicológicas pouco a pouco foram atingindo também o seu corpo acumulava assim hematomas que tentava esconder Não contava para a família o que estava acontecendo nem para os amigos O que a colocou em estado de alerta foi que aos poucos seus comportamentos também se alteraram Isto é se inicialmente apenas sofria agressões aos poucos começou a retribuí-las Nesse momento diz que não se reconhecia mais O auge da história ocorreu um dia em que cansada das agressões colocou a ex-companheira para fora de casa à noite com o traje de dormir O episódio foi o único testemunhado pelo seu filho de aproximadamente cinco anos o que a fez pensar que ele a veria como agressora a partir de então Depois dela Camila também negra compartilhou sua história em meio a algumas lágrimas Disse que teve um relacionamento com uma garota quando ainda era adolescente e por muito tempo os pais delas acreditaram que fossem amigas inclusive enquanto moravam juntas em uma pequena cidade no interior Ao descobrir que elas eram um casal A família A família de sua namorada A jurou de morte fazendo com que ambas se separassem Os outros relatos feitos pontuavam outros tipos de situações As participantes questionavam não apenas sobre os momentos em que as violências ocorriam mas sobre a lógica de afetividade que ocorre entre mulheres Algumas citaram os estereótipos ligados as relações estabelecidas entre mulheres como fato de ser comum que se pense dramas e sofrimentos nessas relações como naturais pois fariam parte do que é ser mulher na sociedade ocidental Lembrando um pouco do que foi dito por Tatiana na entrevista citada anteriormente Por fim perguntavam-se se algumas cenas de ciúmes não eram geradoras de situações de violência e se tais situações estavam ligadas à prática comum das mulheres que gostam de mulheres se relacionarem geralmente com pessoas no mesmo círculo de amizade foi militância política tornando muito corriqueiro o convívio com ex-namoradas aumentando inseguranças e sentimentos desconfortáveis o famoso rebuceteio Nesse tipo de intervenção a reflexão estava nesse tipo de intervenção a reflexão estava direcionada ao fato de lésbicas terem círculos muito fechados de convívio abrindo espaço para pensar sobre especificidades de convívio de mulheres que gostam de mulheres após comoções provocações reflexões e músicas cantadas o evento foi encerrado porque o horário avançava e o transporte público ia acabar ao fim do evento os vasos de flores que foram usados para decorar o local podiam ser levados embora por quem assim quisesse o que pode ser entendido como mais uma preocupação em marcar aquele dia não como um dia em que relatos tristes foram ouvidos mas que o compartilhamento de experiências propiciou a abertura de novos jeitos de pensar situações tanto nos relatos ouvidos na entrevista feita em grupo quanto no que pude ouvir nessas duas rodas de conversa acredito que possa ser possível começar a descortinar o que é ser lésbica vivendo em situações de violência doméstica mas que isso é possível pensar quão diversas podem ser as lésbicas e as situações em que podem estar inseridas é importante apontar que esses eventos todos foram organizados visando trazer conforto para que as participantes pudessem falar de si bem como pudessem ouvir as outras sem emitir julgamentos as trocas eram perpassadas por ideias de solidariedade ao sofrimento que a outra tinha vivido ou estava vivendo acontecendo dinâmicas em que certa pedagogia do enfrentamento de situações ou de como sair de determinados tipos de relacionamentos eram passadas de umas para as outras houve também momentos em que algumas mulheres pareciam ressignificar o que haviam vivido em suas relações de modo retrospectivo dando novas leituras a esses acontecimentos isso podia ser dito durante as atividades ou depois no trajeto de volta para casa quando pude conversar com algumas delas lágrimas e abraços traziam para essas cenas reflexões em todas que estavam presentes inclusive para mim que em alguns casos precisei me retirar dos espaços para respirar um pouco do lado de fora enquanto preparava essa fala para os dias de hoje fiquei me perguntando o que as e os ouvintes iriam pensar de tantos relatos tristes que são tocantes e por vezes nos emocionam e percebi que uma das saídas possíveis para esse assunto é torná-lo visível se a sociedade ainda tem dificuldade de lidar com relacionamentos entre mulheres e sabemos dessas dificuldades quando andamos nas ruas de mãos dadas com nossas companheiras torcendo para não sermos interpeladas olhando para todos os lados para saber se corremos algum tipo de risco a dificuldade de pensar as possíveis situações de violência que venham a acontecer em nossas relações é ainda mais difícil de serem reconhecidas socialmente uma outra questão que fiz tanto no questionário quantitativo quanto nas entrevistas e que também surgia nas falas das mulheres nas aulas de conversa era a insegurança de acessar serviços direcionados a mulheres em situação de violência doméstica não acreditavam que CDCMs ou DDMs ou casos de abrigo estivessem preparadas para lidar com lésbicas e muitas acabavam contando apenas para amigas o que passava nessas relações as amigas pareciam ser as únicas pessoas de confiança pois é também preciso pontuar as discriminações sofridas nas relações familiares o que faz com que a família não seja necessariamente um lugar de apoio ou que traga alguma segurança como podemos notar na história de Maria por exemplo outro ponto importante a ser colocado é que há uma diversidade muito grande de situações que são entendidas como violentas muito do que é dito passa por situações de conflitos em que a manipulação emocional ou os jogos de feminilidade como chama Tatiana são as formas de violência preponderantes se a primeira saída que me vinha em mente era a ajuda profissional de psicólogas por exemplo e eu compartilhava essa ideia com algumas das meninas que falaram comigo posteriormente havia certa repulsa com a ideia de lidar com uma terapeuta isso acontecia principalmente entre as mulheres de classe média que tinham sido obrigadas a passar por psicólogos durante a infância ou adolescência ir a uma profissional da área da psicologia soava então como uma espécie de gatilho dessas situações vividas anteriormente nesse sentido fui notando que uma das saídas mais bem vistas por algumas das meninas lésbicas com quem eu conversei eram mesmas rodas de conversa para compartilhar experiências perseguindo a pergunta sobre quais são as saídas que são buscadas por elas para enfrentar essa questão deparei-me com muito material na internet desde textos de desabafo até vídeos e mesmo documentários no youtube mostrando uma busca não só de como enfrentar a situação mas também de visibilizar que são casos comuns e é preciso ter atenção para com eles ainda que falar sobre violência doméstica entre lésbicas não seja um tema novo já que a própria Sarah contava de uma denúncia que ocorreu há alguns anos e na tese de Regina Fachini minha orientadora ela também nos mostra rodas de conversas feitas para falar sobre consentimento sexual entre lésbicas em meados dos anos 2000 tenho tentado pensar em que contexto maior essa forma de lidar atualmente com a questão está encaixada arriscaria dizer que a novidade na forma de lidar e visibilizar o tema da violência doméstica está associada a um espraiamento do feminismo que permite mais disputas não só sobre quem são os sujeitos do feminismo mas também do que é ou não é violência as campanhas na internet com hashtags as páginas sobre relacionamento abusivo que circulam informações e relatos os grupos de troca de experiência que chegam a ter 25 mil membros no facebook tudo isso é indicativo da importância da internet para circular informações havendo uma geração de ativistas mais preocupadas em reivindicar uma mudança de mentalidade na sociedade como apontam Carvalho e Carrara do que propriamente reclamar políticas públicas ou fazer uso de leis como a lei Maria da Penha bom, talvez isso mude agora nesse novo contexto político mas até aqui é assim que elas se colocam aliás o próprio uso da categoria relacionamento abusivo para falar dessas relações surge como algo diferente que merece ser pensado em nenhuma das rodas de conversa o termo usado foi violência doméstica tanto nas entrevistas quanto na internet o uso da categoria relacionamento abusivo parece já ser demonstrativo dessa mudança de percepções e sensibilidades do que é ou não é violência tem sido sobre a construção dessa categoria pela sociedade inclusive que tenho me debruçado em minha pesquisa de doutorado por fim gostaria de enfatizar que minha pesquisa tem uma vida muito breve apenas há 5 meses estou de fato matriculada no doutorado mas espero ter contribuído hoje para pensarmos sobre relacionamentos sobre as feminidades e o que é ou não entendido como violência muito obrigada aplausos 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 Aplausos